Música Amanhã o Internacional vai receber o Atlético Mineiro no estádio Beira Rio. O time de Argel está no topo da tabela e o elenco colorado merece respeito. No Beira Rio, digamos que este início de campeonato brasileiro tem sido assim, iluminado. Além de ocupar a liderança do Brasileirão, a Semana do Internacional só trouxe boas notícias. Esse aí na imagem é o Rodrigo Dourado. Contra o Atlético amanhã, o volante será titular depois de 85 dias. Ah, e tem também o Sacha, que estava suspenso e vai para o jogo. Mas como a partida é em casa, o técnico Argel convocou um outro reforço, a torcida colorada. Temos um jogo dificílimo na quinta-feira. É um jogo importante, é um jogo que o torcedor tem que vir, dar um voto de confiança para essa garotada que a gente tem aí, abraçar esses garotos. É um adversário com calibre diferente, é um jogo forte e a gente precisa novamente fazer o dever de casa, porque o campeonato brasileiro passa muito por você fazer o dever de casa, não mais do que isso. Essa confiança toda é reflexo da boa arrancada do Inter neste início de Brasileirão. Olhando a tabela, fica mais fácil entender. Enquanto o Clube Gaúcho tem 16 pontos e está lá em cima, na ponta da tabela, o Galo Mineiro tem apenas 7 pontinhos e abre a zona de rebaixamento. Então, no Beira Rio, o elenco colorado cobra mais respeito. Afinal, os gaúchos lideram o Brasileirão. Eles têm que dar uma resposta e para nós vai ser muito mais difícil, mas é um clássico, tem grandes jogadores do outro lado, mas do nosso lado também. E eles sabendo que nós somos o líder do campeonato agora, eles vão ter um pouco mais de respeito pela gente. Legenda Adriana Zanotto